Você está com dúvidas sobre como justificar a ausência do seu voto? Então, se você está no vídeo certo, vamos tentar sanar as suas dúvidas de como fazer esse procedimento. Mas antes, rapidinho, já vai deixando um like e se inscrevendo no canal do Atualizo. Isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom pessoal? Vamos lá então, vamos começar com o vídeo. Então agora vamos falar um pouco sobre como justificar o seu voto pela internet no site do TSE. Não votei. Quanto tempo eu tenho para justificar minha ausência? Caso não apresente justificativo no dia da votação, o eleitor ainda poderá justificar a sua ausência pelo e-título, pelo sistema Justifica ou pelo formulário, em até 60 dias em cada turno de votação, acompanhando a documentação compradatória do impossibilidade de comparecimento do pleito. Tá, e como é que a gente faz essa justificativa? Então acessa aí, https2.justifica.tse.jus.br Nós vamos botar a descrição desse link diretamente na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Na página inicial vai ter duas opções. Vamos clicar em Iniciar Requerimento de Justificativo. Na tela seguinte, preencha os campos com o número do título, nome do leitor e data de nascimento. Marque o Captcha Não Sou Robô e clique em Avançar. Em seguida, preencha os campos solicitados com o e-mail e número de telefone, depois selecione no pleito desejado. Vai estar a opção referente a Eleições 2020. Na sequência, descreva a razão da ausência no campo Motivo. Será necessário anexar também o comprovante do motivo alegado, nos formatos JPG, PNG ou PDF. O sistema aceita até dois arquivos de no máximo 2 MB. Após preencher todos os dados, clique em Enviar. Por fim, clique no botão posicionado no canto superior direito da tela para baixar o PDF do comprovante de recebimento gerado pelo sistema. Como consultar o andamento de justificativo? Para consultar o andamento do requerimento, pressione a opção Consultar Requerimento Justificativo, na mesma página de Justificativas. Preencha os campos com a data de nascimento e o código de acompanhamento contido no requerimento de justificativo. Na tela seguinte, verifique a seção Situação, se o requerimento ainda se encontra em aberto ou a análise já foi concluída. A justificativa não é processada instantaneamente e passará por análise do cartório eleitoral. Por isso, o procedimento pode levar alguns dias após a entrega do requerimento para ser concluído. Então esse foi mais um vídeo da Atualizo, ensinando vocês a justificarem o seu voto. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa um like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para a Atualizo continuar crescendo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Atualizo